Neste dia das crianças, desperte o super-herói que há dentro de você! Venha participar da grande festa que a Loja Lançadora preparou para toda a criançada! A Loja Lançadora tem as novidades dos super-heróis mais famosos da TV! Confira! Bem-dez, carros, patati-patatá, homem-aranha, hello kitty, princesas, moranguinho! Faça a felicidade do seu baixinho neste dia tão especial! Nas compras acima de 100 reais, você ganha bônus em compras! Loja Lançadora, calçadão da Ercílio Luz, Itajaí! Amém!